Nesse vídeo trazendo pra vocês aqui no canal, quero tá justificando por alguns dias os vídeos tá saindo um pouco e bem inativo devido a alguns problemas de saúde que vem cuidando também, mas logo tudo vai tá voltando à normalidade trazendo pra vocês aqui esse conteúdo e pra comunidade de GTA V então pra hoje vamos tá fazendo esse conjunto bem legal requerimento corpo inteiro de ginais e também tenho contas prontas sim já pros maninhos que queiram uma sim já com tudo isso deixando meu contato na decisão vamos em couro com zip amarela e vamos acrescentar camiseta de corrida amarela e vamos tá guardando de console 1 para o console 2 vocês vai tá vindo nessas brusas que nessas contas já vai com todas elas junto vamos tá comprando e vamos tá acrescentando a tática militar jacaré 16 vamos em salto alto, plataforma cinza 42 vamos tá guardando de c2 assim e no espaço 20 vamos tá guardando esse sapato de corrida que queremos então vamos tá fazendo a primeira rodada de netculte, coloca na roupa do c1 e ativa o paraquedas e habilite o netculte assim que o amigo nascer no console 2 ele vai colocar no segundo e também ativa o paraquedas e te avisa depois do círculo após retornarmos a pena vamos tá quitando o paraquedas e voltando pra sessão vamos tá entrando no serviço na moita deixando o traje salvo do jogador, já deixei um perfil meu dentro pra poder tá unindo passa a seta no espaço 20 e volta passamos o sapato salvou aqui dentro nasceu na sessão para o console 2 vocês agora vai tá acrescentando o colete de placa salmão salvou e no espaço 20 vocês vai tá vindo nessa categoria e vai tá salvando esse capuz console 1 paraquedas padrão vocês vai ativar console 2 o amigo coloca no segundo e também ativa o paraquedas após retornarmos a pena vamos tá quitando e desative o netculte nasceu na sessão vai vir assim unindo ao amigo passa a seta onde guardou o capuz e volta pra transferir desse jeito aqui para vocês também mais uma parte concluída agora vamos tá passando o acessório pequeno também então para o C1 acrescente esse cachecol deserto preto e para o C2 vamos tá vindo nesse cachecol de laço branco espaço 20 o acessório pequeno que vocês queira passar serve o destintivo também console 1 paraquedas padrão vamos tá habilitando e ativa o netculte console 2 o amigo vai colocar no segundo e também ativa o paraquedas após retornarmos a pena vamos tá quitando e entrando no serviço passou a seta no espaço 20 e voltou vai transferir esse acessório pequeno salva aqui na loja de arma em qualquer slot que depois vamos buscar no espaço 20 vocês vai tá guardando o colete a escolha que vocês tenham eu quero esse azul mas pode ser qualquer cor e para o console 2 vou tá vindo nesse corpo inteiro tem que ser original para não desbugar e para o console 1 vamos tá vindo nessa jaqueta esportiva de grife 25 big nez camuflagem rosa acrescente um biquíni laranja e vamos também tá colocando um colete pesado só vou descer um console 1 paraquedas na loja de israel dessa vez e netculte console 2 o amigo vai colocar no segundo e não ativa nada após retornarmos a pena vamos tá quitando voltamos assim unindo ao amigo passando a seta no espaço 20 voltando salva na loja de arma no espaço 20 nasceu na seção coloca nessa preparação e vamos acrescentar o óculos azul aqueles que tem já se não tiver pode salvar sem acrescente o colete pesado verde salva e para o console 2 deixa esse macacão de corrida óculos também e salva coloque na roupa do c1 e acrescente a máscara crampos e habilite o paraquedas de israel última rodada já que estamos console 2 o amigo vai colocar no segundo e não ativa nada e depois do círculo ele te avisa após retornarmos apenas vamos quitar a máscara e o paraquedas também ok e voltando para a seção vai vir assim vamos tá unindo ao serviço perfeito passa a seta no espaço 20 e volta e aqui dentro do serviço agora vocês vai fazer o seguinte vai até loja de arma e salva eu espero que vocês tenham gostado acabamento deixei assim e até meu próximo vídeo que vai sair para vocês no canal no capricho fui e aí e aí e aí e aí e aí